Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, WalkerCraft, que trouxe mais vídeo Seguinte galera, como você pode ver, estou aqui novamente Nos Caminigames, né? Dessa vez eu vou jogar aqui Mais uma partinha da Skyrise, e galera Hoje eu vou apresentar aqui pra vocês 3 texturas Diferentes aqui pra Skyrise, beleza? Lembrando que essas texturas são leves, galera Que vai ajudar pra caraca pra você Pra você que quer aumentar o FPS aí do seu Minecraft e tal, mano, e é isso aí Galera, lembrando que eu vou deixar o link das 3 Texturas na descrição, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês É claro, né? E é isso aí, galera Eu tô aqui no servidor Skyminigames, né? Se você não conhece o servidor, eu vou deixar o IP Dele aqui na descrição também, galera E é isso aí, manos E galera, esse vídeo aqui vai funcionar Da seguinte maneira Eu vou jogar uma partida aqui Com uma textura diferente, manos Então eu espero que vocês curtam, beleza? E se vocês curtiram esse vídeo, galera Eu peço que deixe seu like aí Inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok? Que me ajuda muito, velho E vamos que vamos, galera Pra uma partidinha de boa, né? Beleza, mano? Vou pegar esse trampolim aqui de boa E bora lá, mano E galera, lembrando que o nome dessa textura aqui É Royal PVP, tá? Mano, essa aqui é a primeira textura Que eu tô mostrando pra vocês, ó Como vocês podem ver Como vocês já perceberam Tá bem diferente do Minecraft, né? E é isso aí, mano Vamos entrar aqui em uma partidinha de boa Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Cai aqui no mapa tumba do farol Já vai iniciar a partida aqui, mano De boa, né? E galera, essa textura aqui Como vocês podem ver É bem da hora, bem legal, galera Ela é bem parecida Aquela textura também A Fate, tipo, né? Eu acho que a maioria de vocês aí Já conhece essa textura, né? Muito difícil Alguém não conhecer Mas enfim, mano Vamos pegar nossas coisas daqui Vamos pegar nossa poção de speed A gente já ruxa pro Fitch, galera Achei bem interessante essa fumacinha, velho Que conforme a gente vai jogando Vai saindo, né? Vai essa animação E é isso, mano O maluco tentou tacar ovo em mim Enquanto já tinha ruxado pro Fitch Beleza, mano Como vocês podem ver A espadinha também é bem da hora E bem legal, pessoal Espero que tenham curtido, tá? Ela fica meio que roxa Ou azul, sei lá Mas enfim, mano Beleza, galera Conseguimos enderpull Já dá pra gente pro Fitch? Pra gente conseguir todos os itens daqui de boa, né? Pra gente como? Rapilar esse Fitch aqui E não deixar nada pra ninguém, mano? E é isso, né? Essa espada aqui Não, se fosse aspecto flamejante Eu teria pegado, mano Aqui, aqui Aspecto flamejante Beleza, mano Aqui, peitoral, galera Peitoral protection 4, tá? E, galera Vou deixar esse IP aqui na descrição, tá? Caso você não conheça ele E é isso aí, né? Um servidor muito bom Beleza, mano Vou deixar o IP do servidor aqui pra vocês Tá, galera Agora eu precisava fazer o seguinte Eu precisava achar uma porção de speed Pra poder matar os malucos de boa, mano Beleza, galera Agora eu já mato esse aqui já, né? Esse aqui acabou de matar o maluco ali Já vai morrer pra mim, mano E é isso, né? Já vai morrer, parceiro Vai morrer, meu parça Já morreu Sabia que ele ia morrer, mano Pro pro dano do fogo Calma aí Agora eu vou fazer o seguinte Agora eu tenho que matar os outros malucos, galera De boa? Só que primeiro eu tenho que achar eles, né, mano? Ali, tem um bem ali, ó Tentar dar uma enfrechada nele, mano De boa? Beleza, galera Vou tentar arrochar lá pra ele é dele, velho Pra ir lá pegar ele de boa Mano, beleza, mano Agora você já vai, parceiro Já vai, meu parça? E é nóis, parceiro Tamo junto Agora eu vou tapar essa água aqui pra ele Ah, não Já morreu, mano Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pro Fist Nossa, velho Agora tá vindo um maluco aqui, galera Vou ter que dar uma enfrechada nele, né? De boa Meu Deus do céu, velho É perto de mim, ó, parceiro? Meu Deus Ai, ele vai me acertar, mano Calma aí, velho Não quero que ele me dê dano, não, mano Parceiro Parceiro, você vai morrer, parceiro Você vai morrer, meu parça Nossa, velho Caraca, galera Tem um maluco aqui Meu Deus Ah, não O servidor tá lagando, mano Nossa, galera Que pena Mano, vou pegar esse cara Calma aí Tá com um enderpeio ali? Não, vou tacar um enderpeio nada, não, velho O maluco vai tentar matar ele É o cara que tá lagado, galera Achei que fosse o servidor Mas, enfim Eu já tá com esse cara aqui no void também, né? Beleza, mano Agora a gente precisa voltar ali pro Fist Tem maluco ali? Tem maluco ali, galera Então eu vou voltar pro Fist De boa Nossa, galera O servidor me bugando aqui, velho Nossa, galera Meu Deus Pensei, eu vou matar esse cara Meu Deus do céu, velho Mano, eu combi esse cara Meu Deus do céu, mano Caraca, o maluco nem clicou em mim Tá, agora vamos tentar matar aquele outro lá, mano Que tá tentando fazer uma ponte Meu Deus do céu, velho Caraca, acertei o maluco, galera Ah, esse cara é hack Esse desgraçado é hack, mano Ih, não, velho Ué Ganhei, galera Caraca, mano Eu acho que ele era hack, galera Mas só que ele deve ter se assustado, né? E acabou largando o shift GG, mano Caraca Conseguimos ganhar cinco É... Conseguimos matar cinco malucos aqui nessa partida, né? E foi isso aí, galera Espero que tenham gostado Agora vamos pra nossa próxima textura Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Cai aqui no mapa vilarejo Já ativei a próxima textura, galera Como vocês podem ver Ela tá diferente, né? E o nome dessa textura aqui é Steam, mano Eu vou deixar ela na descrição aqui Junto com as outras, é claro, né? E é isso aí, galera Como vocês podem ver O menu não mudou quase nada, mano Só mudou isso aqui, né? Que eu achei que ficou bem da hora Bem legal E é isso aí, mano Agora vamos pegar as coisas daqui E tentar rushar pra esse fist, galera E esse mapa aqui É o que eu mais gosto aqui nesse servidor, né? Não sei porquê, mano Não sei se é por causa do estilo dele Meu Deus do céu, velho Caraca, acabei de me salvar Que maluco desgraçado Mas enfim, mano Agora vamos pegar as coisas aqui nesse baú, né? De boa E é isso, galera Agora vamos meter o pé daqui Antes que esse maluco ia Time de me matar Meu Deus do céu, velho Nossa, galera Vamos geralmente focando aqui Meu Deus do céu, velho Tem que meter o pé daqui O mais rápido possível Tá, vou comer isso aqui Agora vou colocar esse capacete aqui, mano Pegar essa poção aqui, né? E é nóis, galera Vou meter o pé daqui Antes que der ruim Muito ruim pra mim, né? E é isso aí, mano Vamos tentar pegar esse cara aqui, ó Vamos tentar matar ele de boa Meu parça Não foge de mim, meu parça Meu Deus do céu, velho Mano Caraca, velho Eu tô mais doido que os caras, galera Nossa, mano Nossa Que isso, velho Que isso, mano Vou matar esse cara Nossa, ele tá alagado Caraca, matei ele Beleza Agora vou pegar esse outro que tá aqui, ó De boa Beleza, mano Nossa, velho Combei o cara Combei o cara Combei o cara Vou matar esse cara Beleza, matei ele Agora vou matar esse outro aqui, galera De boa Nossa, mano Agora vou ter que fugir daqui, galera Senão vai dar muito ruim pra mim Nossa, mano Meu Deus do céu, galera Nossa, velho Nossa, galera Ai, meu Deus Nossa, mano Não vai dar, galera Não vai dar Se eu ficar aqui, não vai dar, mano Nossa Ah, não, galera Caraca, velho Que sacanagem Mano, o maluco me acertou ali na cagada, galera Nossa, ele me jogou pro Void ali na cagada Porque eu vi que ele tava tentando fugir do maluco, né Mano, que doido Mas enfim, galera Espero que tenham curtido essa textura aqui, tá? Eu achei ela bem da hora Bem legal Eu vou deixar ela na descrição aqui Junto com as outras, é claro, né E agora vamos pra nossa última textura, mano Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa mesa Já ativei a próxima textura, galera Como vocês podem ver Essa textura aqui é a melhor desse top aqui Que eu tô fazendo, mano Na minha opinião, né É isso aí, mano Se você curtir ela Baixa ela, né Como vocês podem ver Essa textura aqui É no estilo daquelas espadinhas pequenas, galera Eu acho bem engraçadinho, né Essa textura aqui Com essa espadinha aqui, ó A espadinha parece que tá quebrada, né E é isso aí, mano Agora vamos ruxar pro Fist A gente vê se a gente consegue ganhar de boa Bora lá, galera Essa aqui é a última partida, né Na última partida eu acabei morrendo Sem querer, né O maluco acabou me matando sem querer E foi isso aí, mano Agora vamos tentar vir pra cá Pegar as coisas aqui desse baú Beleza Pegar as coisas daqui, mano Agora a gente sai daqui Beleza, galera Agora eu vou tacar essa poção aqui em mim Só pra ficar mais rapidão, né Ficar mais esperto É isso aí, galera Beleza, mano Nossa, velho Tem que sair daqui, mano Nossa, velho Vou tacar essa aqui em mim Antes que eu morra, galera Beleza, mano Beleza, galera Agora eu vou Nossa, o maluco se matou ali, velho Eu achei que ele tava vindo pra cima de mim, mano Já ia encarar ele aqui já, velho Ainda deixaram itens aqui pra mim Que ótimo Que good Eu não tô reclamando Bora lá, mano Vamos Vim pra cá Acho que eu vou fazer o seguinte, mano Acho que eu vou ruxar pro Fist, velho Tá vindo ninguém aqui, galera Acho que eu vou ruxar pro Fist Tomara que ninguém me derrube Me tacando bolinha, né Beleza, mano Tô sempre que isso não acontecer Beleza, não aconteceu Isso já foi ótimo Agora vamos tentar pegar Ah, o baú tá ali, mano É aqui que fica o baú Ô, TG Você tá meio louco, TG Tá cego? Tá Vamos pegar essas coisas daqui Nossa, velho Calma aí Beleza A gente come Agora a gente vem pra aqui Pra baixo E pega todos os itens Que tem aqui, né, mano Beleza, galera Enderpeel, velho Galera, o que eu mais achei engraçado Foi o Enderpeel, velho Desse Desse monte de pegue aqui Como vocês podem ver Parece até uma moeba, velho Com olhos, galera Nossa, achei bem engraçado E bem legal, né É isso aí, galera Espera que curtam E agora vamos Tentar tirar isso aqui Pegar esse bloco Voltar pra ali, né, mano Só preciso de Enderpeel, velho Ih, eu tenho Enderpeel, galera Esqueci Nossa, galera Eu tô meio louco hoje, velho Acabei de falar que isso aqui Que é a moeba Que é Enderpeel Mas enfim Vamos tentar jogar ali Beleza Sem me matar se for possível Beleza, galera Vamos tentar jogar ali Naquele cara, né E é isso aí, galera Beleza, mano Beleza, mano Beleza, galera Mataria de boa aqui Meu parço Já vai morrer, meu parço Já vai morrer, meu parço Nossa, velho Ainda falta mais quatro malucos, galera Pra gente poder matar, velho Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar ali pro Fist Só que eu não queria Gastar Enderpeel, mano Só que eu vou ter que gastar, né Não vai ter jeito Vamos por aqui, mano Uma hora a gente consegue matar Todos eles de boa, né Tomara também, né Se eu não dê mole Beleza, galera Vamos tacar a Enderpeel ali Que eu tô ligado Que tem dois malucos ali Que estão se matando Meu Deus do céu Eu tô bugando Ai, não, velho Ah, droga, galera Meu Deus do céu Ah, não, velho Mano Que droga, galera Eu odeio quando fica bugando assim, velho Primeiro servidor me matar, mano Meu Deus do céu, velho Mano, que doido, velho Como vai ser maluco, galera Meu Deus, velho Meu Deus Caraca, mano Que combo foi esse, velho Galera Vocês viram esse combo Que eu dei nesse maluco, velho Mano do céu Tá, mas enfim Agora vamos tentar Voltar pra ali Beleza Vê refil Ótimo Consegui uma botinha aqui, né Localizador Só que bota Eu já tinha já, mano Bota com proteção 4, né O que eu queria Não veio, mano Que foi o enderpool Tá, vou jogar Os bostas aqui, mano Os itens de bostas Não, flash não é bostas não, meu borsa Flash pode ajudar Tá Vamos colocar Essa posição de speed aqui também, mano Agora vamos tentar Rushar pra cá, galera Só podemos matar Só mais um maluco, velho Tá, galera Vamos tentar Rushar pro fish Tomara que ele não me derrube, velho Vou torcer muito Pra que ele não me derrube, galera Enquanto eu estiver rushando, né E é isso, mano Chegamos aqui Beleza, galera Só quero um enderpool Beleza, mano Consegui um enderpool E eu posso matar ele de boa, velho Seguinte, mano Vamos olhar pro fish Que eu vi que ele tá ali, né Ele tá ali Algum lugar, galera Do fish Nossa, cadê ele, velho Ele tá aqui embaixo, mano Caraca, velho Eu poderia não descer Ah, não, velho Ah, mentira que você é hack, meu parça Mentira que tu é hack Ah, não, galera Meu Deus do céu Mentira que esse cara é hack, galera Nossa, mano Serviram, né Preciso nem falar nada, galera Mano, se você falar Que esse cara não era hack Ih, o cara tinha mais Para que o sharp 3, galera Que eu matei, velho Que doido, mano Tá, mas enfim Agora vamos tentar matar esse cara, galera Que boa Nossa, galera Só que vai dar muito ruim, velho Esse aqui Porque esse cara é hack E aí vai ficar Ué, o maluco se matou, galera Nossa, velho Caraca Hack se matou, velho Mano, que doido E, galera Foi isso aí, né Como vocês podem ver Eu consegui vencer duas partidas aqui, né Eu dei sorte, mano Que esse hack se matou, né Porque eu não sei se eu ia conseguir matar ele Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado Olha, pessoal Lembrando que eu vou deixar Toda essa história aqui na descrição Tá o link delas aqui certinho Para vocês poderem baixar de boa Galera Se vocês gostaram desse vídeo Eu peço que deixe seu like aí Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito, ok Que é muito, mas muito importante mesmo E ativem o sininho de notificações aqui De nove vídeos aqui do canal, galera Porque ultimamente o YouTube Tá um pouco bugado, né Não tá mandando vídeo pra todo mundo Então faça isso Que você será notificado sempre Que tiver um vídeo novo aqui no canal E tamo junto, galera É nóis Lembrando que são vídeos aqui Todo dia que eu posto pra vocês, galera Eu posto só um dois vídeos por dia, tá Só que tem dia que eu não consigo postar dois Eu posto um, pelo menos, mano E é isso aí, galerinha Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui E aí E aí Amém.